Olá meninas, tudo bem? Eu demorei pra voltar, eu demorei pra fazer vídeos, porque eu tava fazendo muitas coisas Então, voltei com tudo, tá meninas? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Luana, bem-vindo ao meu canal, tá? O vídeo de hoje é falando sobre como é que a gente vai lavar esse cabelo aqui maravilhoso, magnífico, ó Esse Golden Fox, tá? Todo mundo tá usando, as meninas todas tá tudo usando, tá? Tá uma febre Então, meninas, esse aqui tá na cor um B, tá? Antes que alguém pergunte Não era a cor que eu ia botar, mas era o que eu tinha achado, tá bom? Então, meninas, vou mostrar pra vocês qual é o shampoo que eu vou usar, tá bom? Vem comigo! Ó, é esse aqui, ó, da nossa linha Catlea Wig, tá? Esse shampoozinho aqui, ele tem um cheiro maravilhoso, tá? Ele serve não só pra dread, pra trança solta, pra lace, então, meninas Ele é uma delícia, ele é melhor ainda, tá? Ele serve pra todo tipo de cabelo orgânico, lace, tudo, tá? É o nosso shampoo da nossa linha, ó Catlea Wig, tá? Então, meninas, antes de começar, se inscreve no meu canal, clica o sininho, tá? Aí vocês, se inscreve e compartilha, tá bom? Ajuda a gente aí, tá bom? E vamos que vamos! Então, vamos lá, meninas? Vou ligar o chuveiro aqui Eu não vou, meninas, botar diretamente no... É naquele brifador que nem as meninas botam, tá? Eu faço de outro jeito, tá bom? Eu vou lavar primeiro Ó A gente molha primeiro aqui Porque eu não passo ele aqui nas pontas, não Eu passo só na raiz Porque o shampoo, quando cair, ele já vai lavando, tá bom? E o cabelo Não repara o banheiro, tá, meninas? O banheiro sai em construção Então, vamos lá Ó O shampoozinho da nossa linha Catlé Wig Ó Bota um pouquinho aqui Ó Só uma raiz, porque ele faz espuma Ele deixa um cheiro maravilhoso no seu greve Tá, meninas? Ó E já faz espuma Então, não tem necessidade de você passar Passar na raiz Passar nas pontas Porque você só vai passar só na raiz Porque o shampoo Que quando você for lavar Ele já cai Então, já vai lavando as pontas Já vai lavando tudo Aí, tu passa só na raiz Aí, você abre aqui O seu greve Ó Mas tem muitas meninas que usa ele O shampoo diluído, tá? Você pode diluir também Aí, tu shampoo rende mais também Tá? Eu já faço assim porque Eu lavo Às vezes desse jeito Tem dia que eu lavo com Com aquele borrifador É porque eu tô sem ele aqui também E não tá aqui perto de mim Aí, a gente lava aqui na frente Abre aqui no meio Ó Ó, como tá cheio de shampoo Esse shampoo da linha Catlea Wig É maravilhoso, tá meninas? Quem quiser adquirir o shampoo Deixa a mensagem Logo embaixo vai ter Um número de WhatsApp, tá bom? É só clicar Que cai direto Ó Aí, esfrega bem aqui a raiz Ó Você pega uma toalha limpa, tá? Não adianta você pegar aquela toalha Que você tava se secando direto Porque senão o cheiro Da toalha Vai pro teu cabelo Então tem que ser uma toalha limpa, tá? Ó Tá vendo, irmão? O shampoo vai cair aqui Ele já vai pras pontas Porque o ideal é a tua raiz Tá? Ó Chava bem Não adianta você fazer aquela lambança de shampoo Então o cabelo não ficar lavado direito E depois, meninas A gente vai finalizar as pontas Com creme de penteado, tá? Vou mostrar pra vocês qual o creme que eu uso Tá? Ó As pontas tá super cheirosas Porque o shampoo que cai da raiz Ele já vai lavando as pontas É a mesma coisa É a trança solta A trança solta Você também não precisa Jogar shampoo Na raiz Nas pontas Você jogando o shampoo na raiz Você já O shampoo já vai escorredando Já vai pras pontas Então Trança solta Interlace Você não precisa Jogar shampoo Nas pontas Só na raiz Botando bastante shampoo na raiz Vai pras pontas Tá? Ó Vamos ligar aqui Menina, a água tá super gelada Nossa Ó A gente vai aqui Agora aqui, ó Aquela torcida Linha básica Tá? Ó Espreme bem A água Ó E demora um bocado, meninas Pra Pra sair A água, tá? A gente fica um bom tempinho aqui no banheiro Mas É maravilha pra sair Essa água do dread Ó Ó As pontas Tá super cheirosa Não precisa Passar shampoo Nas pontas Menina Você botando uma boa quantidade De shampoo Na raiz Quando você alongar O shampoo Vai pras pontas Então não tem necessidade Sua trança solta Seu interlace Seu coxê braid Tá? Seu golden fox Ó Como tá Ó É muita água Essa toalha aqui Ó Tá limpinha Tá? Ó A gente faz aqui assim Ó Bota aqui Eu vou deixar Escorrer bem Tá, meninas? Daqui a pouco eu volto E mostro pra vocês Como é que ficou Tá? Aí eu mostro também O creme O creme de pentear Que eu uso Tá? Só pra passar nas pontas Só pra dar aquela finalizada Básica nas pontas Tá? Que é o creme de pentear É só pra passar nas pontinhas Só pra deixar aquele cheirinho Maravilhoso Então Eu vou deixar secar Daqui a pouco Deixar escorrer bem a água Tá? Que é a água Você vai toda pra ponta A ponta fica cheia Toda encharcada Eu vou deixar secar bem Aí daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês E finalizar Com o creme de pentear Voltei, meninas Agora eu vou tirar a toalha Tá? Já ficou bastante tempo Já sugo bastante a água Tá? Depois agora A raiz Seca no vento No secador Entendeu? A toalha é só pra tirar Pra sugar A água Tá bom? Ó Tá muito cheiroso, meninas Muito cheiroso Esse shampoo Esse shampoo da Cateria Wig Deixa o cabelo Maravilhoso Tá? Deixa maravilhoso Deixa muito cheiroso Tá? Ó Vou mostrar pra vocês O creme que eu uso Pra pentear Tá? Mas só que eu uso As linhas próprias Tá? Pra cabelo orgânico Pra dread Mas como eu não tenho Nenhum aqui Tá? Que acabou Esgotou Aí eu uso Esse aqui Ó Ó Essa linhazinha Ó Esse aqui É um creme de pentear Tá? Aí na tua cidade Eu não sei onde você Consegue comprar ele Mas a gente consegue Comprar aqui no Rio de Janeiro No Guanabara Tá? A gente compra ela até Na promoção Que é da Novex É muito bom O creme de pentear Da Novex Tá? Pra quem não tem Da linha própria O bom é você usar Da linha própria Que é própria pra dread Própria pra cabelo orgânico Própria pra interlace Tá? Própria pra lace Então É melhor você usar Produtos adequados Mas quando a gente Não tem A gente improvisa Com esse aqui Tá? Então a gente vai passar Menas Vou dar um pouquinho Só nas pontas Tá? Pra ficar aquele cheirinho Pra causar Tá? Porque O cabelo Cheiroso Cabelo orgânico Dread Não adianta Você tá com dread Bonito E ele tá E ele não tá limpinho Ele não tá cheiroso Você que usa Trança Dread Interlace Ele tem que tá Limpinho Bonito Limpinho E cheiroso Pra onde você passar Você deixar o teu cheirinho Ó Aí tu faz assim Ó Ó Nas pontas Ó Só pra hidratar As pontas Tá meninas? Ó Bota mais um pouquinho Ó Novex Tá meninas? Pra quem não tem A linha própria Pode adquirir o Novex Tá? Na sua cidade Deve ter Aí você O restinho Fica no teu dedo Aí tu vem aqui Ó E termina Pra você não desperdiçar Nada Nada aqui Desperdiçado Ó Como é que fica agora Ó Ó Tá vendo? Tá cheiroso Tá? Ó Super cheiroso Agora O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer Aquele baby hair Maravilhoso Tá? Eu vou dar uma enroladinha aqui Pra eu conseguir fazer Tá? Vou mostrar pra vocês Ó Escovinha de baby hair Tá? Ó Pra quem não tem Escovinha de baby hair Você pode usar Uma escova de dente Velha Uma escova de sapato Velha Entendeu? A pomada que a gente usa Vai usar essa aqui Essa pomada modeladora Aqui Tá? Se quiser adquirir dela Nós temos também Tá bom? Se quiser adquirir dela Tá? Nós temos também É só chamar a gente No nosso whatsapp Tá? A escovinha também A escovinha de baby hair Se quiser adquirir a escovinha É só chamar a gente No whatsapp Tá bom? Então Vamos lá? Ó Tá até acabando Eu boto assim Pra não entrar na unha Ó Tá aqui Ó Passa aqui Ó Vai espalhando Aí tu vem aqui Ó Menina Eu não sei fazer baby hair Direito Tá? Então Não repara Meu baby hair Aqui mais um pouquinho Por que que você bota Um pouquinho da pomada modeladora Na mão? Que é pra ficar mais fácil Da gente pegar Passar A escovinha de baby hair E se você botar Muita pomada modeladora Além Ela não deixa Franquiçada Tá menina? Mas Tudo em excesso Não é bom Então não adianta você botar Muita pomada modeladora E ficar branco Tá? Que aí você quer deixar Passar bastante E faz Aquele baby hair Magnífico Mas fica Com aquela Aquele excesso De pomada modeladora Não tem necessidade Aí fica Com tudo branco Tá? Mas ela não deixa Branca não Tá? Mas tudo em excesso Não pode Né? Minha Eu não sei Fazer baby hair Eu dou uma improvisada Aí depois que você fizer O baby hair Meninas Sobrou um pouco de pomada Da mão Bota de volta No pote Tá? E lava A mão Pra tirar A pomada modeladora Tá? Pronto Ó Sobrou um pouquinho O que eu faço? Isso aqui Ó Ó Tinha um desfermice Então Ó O creme também Pronto Ó Só Sair pra causar Bater cabelo Tá? Eu uso ele muito pra trás Eu uso a vez pra trás assim Tá meninas? Você pode botar do jeito que você quiser Então Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final Tá? Fica com Deus E beijo no coração E beijo no coração